E na sessão de ontem, gente, da Câmara Municipal, a suspensão do atendimento do castramóvel aqui em Três Lagoas foi alvo de questionamentos. A paralisação dos serviços oferecidos pelo castramóvel do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, tem sido alvo de questionamentos na Câmara Municipal. O trailer que oferece castração de cães e gatos, vacina, entre outros serviços, está com as atividades suspensas desde dezembro do ano passado. Na sessão desta segunda-feira, a vereadora Charlene Bortoleto cobrou a retomada dos serviços que foi implantado após decisões judiciais. O castramóvel está sem funcionar desde o meio de dezembro até agora. Então a gente entende que é uma sentença judicial. O castramóvel não tem porque as pessoas têm interesse nos animais da nossa cidade. Então, mas eles têm que respeitar a sentença judicial. Ficar tanto tempo com o castramóvel parado, está gerando um monte de animais pelas ruas de nossa cidade. As gatas procriando muito, está na terceira cria já delas. Não pode. Se a gente começa um tratamento público, as políticas públicas da causa animal para os animais, ela tem que ter continuidade. Se você começa e você para, tudo aquilo que foi feito foi por água abaixo. Então é importante sim cobrar. Eu estou fazendo a minha parte, já mandei ofício, já entrei em contato com a secretária de saúde, vou cobrar do Ministério Público. Estou cobrando das ONGs também porque eu não posso lutar sozinha. Estou cobrando da sociedade para que venha junto comigo porque todo santo dia as pessoas me perguntam e me cobram do castramóvel. Eu não sou a responsável pelo castramóvel. Então eu estou cobrando as autoridades. De acordo com a vereadora, que tem entre as suas bandeiras a defesa da causa animal, em Três Lagoas é grande número de animais abandonados e que precisam de atendimento do castramóvel. E a gente vê, é só andar pelas ruas de Três Lagoas, que a gente vê o tanto de animais que estão aí machucados, negligenciados. Eles fingem que não existem animais e são 50 mil animais na nossa cidade. Como é que não olham para esses animais? Os animais de estátua têm mais valor do que o animal que sente que são um ser vivo? Essa é a minha pergunta. O castramóvel oferece serviço de castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leite maniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.